Inicia-se o período da Piracema e a Polícia Militar Ambiental vai intensificar os trabalhos, as fiscalizações nos rios aqui em Mato Grosso do Sul. A partir desta sexta-feira, a pesca será restrita nos rios que cortam Mato Grosso do Sul e no sábado começa a fiscalização especial por conta da Piracema, período reprodutivo da maioria das espécies de peixe das bacias dos rios Paraná e Paraguai. O comandante da Polícia Militar Ambiental de Três Lagos, Gabriel Rocha, explica quais tipos de capturas são liberadas e proibidas neste período da Piracema. Nos rios federais, a pesca amadora do peixe exótico é permitida, 10 quilos mais um exemplar, no caso, do peixe exótico. Agora, de espécies nativas, tanto nos rios do estado quanto no Paraná, ele fica protegido, qualquer tipo de pesca de peixe nativo. E nos rios do estado, que no caso aqui, principalmente na nossa região Rio Verde e o Rio Superior, ela fica totalmente proibida qualquer tipo de pesca, seja amadora, profissional, seja do peixe exótico ou do peixe nativo. Segundo o comandante, as irregularidades praticamente se repetem todos os anos. É mais ou menos o número de denúncias que a gente recebe é mais ou menos o mesmo todos os anos. Infelizmente, tem alguns pescadores que não respeitam a legislação, outros dependem da pesca para sobreviver. A gente sabe, vez ou outra, a gente recebe algum tipo de informe nesse sentido. E a gente atua durante todo o período de Piracema. Vez ou outra, a gente se depara com algum pescador pescando nesse período. Ainda de acordo com o comandante da PMA, os pescadores amadores têm se conscientizado sobre a importância de se respeitar o período da Piracema. Normalmente, o pescador amador, o esportivo, ele conhece bem a legislação. Principalmente quando ele vem de fora, ele vem, normalmente a gente percebe que ele vem bem informado. Até porque a nossa legislação no Mato Grosso é bem restritiva. A gente percebe que as turistas que vêm de outro estado, ele procura se informar bem para não ter transtorno com a legislação. E a gente vê que tem um fluxo muito grande de paulistas aqui na nossa região, né? Acho que devido à proximidade. Então, pelo menos no Rio Verde, alguns pesqueiros ali, em algumas regiões a gente encontra bastante paulista. Rocha ressalta o valor da multa prevista para quem não respeita a Piracema. Ela vai de 700 reais até 100 mil reais, né? E mais 20 reais por quilo de pescado. Apreendido, né? Então, assim, a gente tem que avaliar cada caso, né? A intensidade ali que essa pesca ali já está causando, assim, de dano para o meio ambiente, né? Para a ictiofauna. Aí a gente faz essa gradação aí do mínimo até o máximo, né? Normalmente a gente inicia ali por volta de mil reais, né? E aí, dependendo do número de pescados, a gente vai aumentando isso por 20 reais no caso. Comum no Rio Sucuriú, o Tucunaré fica proibido nesse período da Piracema. No Sucuriú, a pesca do Tucunaré, mesmo ele sendo um peixe não nativo, ela fica proibida, né? Mas no Rio Paraná, é até difícil de você estabelecer uma divisão ali, né? Tem alguns estudos no sentido de aplicar só a legislação federal para todo o lago aqui da usina do Jupiá. Porque, querendo ou não, é o empreendimento federal, a usina, né? E toda essa porção de água que formou esse grande lago aí, né? Ela é, pra gerar energia elétrica, é um empreendimento federal. Deveria aplicar legislação, todo o lago do Sucuriú é legislação federal. Mas isso aí já foi encaminhado pro nosso órgão ambiental aqui, né? Do estado, que é o Imaçu. Então a gente espera um posicionamento aí no sentido de, quem sabe no futuro, poder no período da Piracema, né? O peixe exótico poder ser capturado, né? Claro, com algumas ressalvas, né? Tem que ser, a pesca embarcada, ela tem que ser com vários molinete. Tem uma cota também, né? De 10 quilos, mas um exemplar. Respeitando essas regras, né?